Olá, bem-vindo ao nosso canal aqui no YouTube. Hoje eu queria falar um pouco sobre psicoterapia. O que quer dizer exatamente psicoterapia e em que consiste? E psicoterapia é um termo genérico que engloba todos os tipos de tratamento ou de tentativa de ajudar as pessoas a se beneficiar ou a se curar de algum desconforto através da palavra. Então psicoterapia, no termo muito genérico, seria a cura através da palavra, que talvez o uso só de palavras, ou palavras ou algumas estratégias corporais, mas que não envolvem medicamentos. A primeira forma e a mais conhecida, a mais famosa de psicoterapia, foi aonde começou todo o processo, é a psicanálise. Invenção absolutamente genial do Freud no início do século XX e que realmente tinha por ideia a noção de que existem conteúdos dentro do nosso inconsciente, inclusive ele falava claramente na existência de um inconsciente, ou seja, de um lugar dentro da gente, que esconde verdades da gente mesmo, e que esse conteúdo, na medida em que a gente tomasse consciência dele, desse conteúdo reprimido, usando a palavra dele, que na medida em que a gente tomasse consciência dele, então isso seria o início de um processo de recuperação dos sintomas causados justamente pela presença desse conteúdo reprimido. A estratégia da psicanálise era uma estratégia ainda muito incipiente, tinha no início, e mesmo até hoje, muito longa, são três, quatro sessões por semana, durante anos, a fio, e portanto um tipo de tratamento um pouco difícil de ser praticado hoje com regularidade. Mas, de todo modo, foi onde nasceu tudo e é indiscutível a sua relativa eficácia. O projeto era um pouco pretencioso demais, porque visava meio que desconstruir toda a personalidade da pessoa, trazê-la de volta, quase uma situação bem primária e infantil, para depois reconstruir, fabricando um ser novo, muito, vamos dizer assim, muito mais bem constituído do que aquele que conseguiu, aquela pessoa conseguiu ser em função da sua história infantil. Evidente que o projeto assim é ambicioso, nem sempre é tão brilhantemente sucedido, a psicanálise não mostrou tantos resultados, e aos poucos, até em função também dos custos e da morosidade, ela foi sendo substituída por muitas outras formas de psicoterapia, mas que muitas delas têm ainda derivadas deste núcleo original. Então, aí surgiram técnicas mais breves de psicoterapia, mas ainda de caráter dinâmico, ou seja, que visam tentar entender e compreender conteúdo, vamos dizer assim, reprimido, conteúdo inconsciente, ou coisas que a pessoa não conhece direito sobre si mesma, técnicas mais existenciais que ajudam as pessoas a refletir e a ponderar sobre as dores da vida, sobre as angústias relacionadas com a incerteza, solidão, morte, enfim, todos os problemas desta ordem, algumas técnicas específicas para terapias de problemas conjugais, problemas sentimentais de todo tipo, algumas técnicas especiais também para tratamento de distúrbios na área da sexualidade. Todas essas técnicas têm muitas variantes. Então, um dos autores e discípulos do Freud, depois de dissidente, quase todos os discípulos importantes do Freud, depois viraram dissidentes. Então, o William Reich, por exemplo, é um indivíduo que se foi focar muito na questão corporal. Então, ele achava que as experiências traumáticas deixam marca também numa couraça muscular, quer dizer, ela deixa a memória muscular. Então, você trabalhando massagens, exercícios, respiração, você conseguiria avançar muito no sentido de liberar a pessoa. Outras foram atrás de técnicas grupais. Algumas foram bem famosas em certa época, como o psicodrama, quer dizer, as pessoas dramatizando as suas histórias e outras pessoas participando desta dramatização. E, com tudo isso, as pessoas se ajudando a conhecer o seu íntimo, a sua subjetividade, os seus conflitos e problemas. Tudo funcionou, tudo vai se modificando conforme circunstâncias e épocas, as técnicas grupais hoje estão mais em desuso, talvez até um pouco, até por razões operacionais, porque juntar várias pessoas na mesma sala, na mesma hora, é sempre cada vez mais difícil, especialmente em grandes cidades. Então, as técnicas hoje caminharam e têm convergido mais para as formas breves de psicoterapia dinâmica, essas que têm uma matriz, vamos dizer assim, na psicanálise, que tratam mais do que tudo de conflitos existenciais, sentimentais, vida, enfim, aspectos gerais da condição humana e que próprio é do sofrimento das pessoas inteligentes, e um outro grupo de técnicas que se chamam de terapias cognitivo-comportamentais, que tratam mais do que tudo da área, vamos dizer assim, dos condicionamentos. Então, são reflexos condicionados que definem medos de situações que não deveriam provocar medo, que são as fobias, aí essas técnicas mais focadas em desenvolver uma estratégia de aproximação sucessiva ou de repetitivas experiências cada vez mais difíceis, no sentido do indivíduo perder medo de avião, medo de elevador, medo de altura, medo de barata, medo de animais não perigosos, enfim, medos injustos que a gente chama de fobias. Para medos, por exemplo, as técnicas dinâmicas, tanto a psicanálise quanto outras, não são muito eficazes. E essas técnicas mais comportamentais, mais relacionadas com a formação de condicionamentos, elas funcionam melhor. As técnicas cognitivo-comportamentais também são usadas para hábitos, que são formas, às vezes, não só de se comportar, como formas de pensar mais equivocadas e repetitivas, que a gente, sem perceber, repete-se compulsivamente e chega a resultados negativos e não se modifica. E as técnicas, então, ajudariam o indivíduo a pensar de um outro modo, a amolecer e desfazer esses condicionamentos, que também acontecem no plano do pensamento, e ajudando o indivíduo a ficar mais livre deste passado e se reinventar. Muitas vezes essas técnicas são associadas a medicamentos, e não há porquê, em certos casos, a gente não se beneficiar do uso de certos tipos de medicações que amolecem esses condicionamentos e que facilitam o trabalho de psicoterapia, que, diga-se de passagem, também tem interferência no próprio sistema nervoso. Quer dizer, a terapia também age no sistema nervoso, e hoje estudos de ressonância magnética com contraste, etc., mostram isso. Quer dizer, a terapia, quando bem sucedida, ela também age no sistema nervoso, assim como age nos remédios. Então, tudo é um pacote que as pessoas de mente mais aberta usam com a finalidade de ajudar o indivíduo a se livrar o mais possível do seu passado e ganhar o máximo de liberdade para se reinventar daqui para diante, se reinventar de acordo, obviamente, com aquilo que ela quer. Quer dizer, o terapeuta é um profissional que, agindo dentro dos seus limites éticos, ajuda o indivíduo a realizar os seus próprios sonhos. Quem define os sonhos, os projetos, aquilo que quer atingir com a terapia, são os pacientes dentro, obviamente, e volto a dizer, dos limites éticos do próprio terapeuta. Bem, isso é terapia hoje. Se você gosta das nossas participações aqui no canal do YouTube, inscreva-se e cada vez que tiver novidade, você será imediatamente informado. Até a próxima.